Se vocês lembram, algum tempo atrás eu fiquei de fazer um corte no pepino pra botar na gaiola pra fazer com que o animal desestresse na hora do torneio Bom, vamos lá Vou tentar ser breve aqui e ajudar vocês Cortei a primeira ponta Eu costumo fazer assim, desse modo Dá pequenos talhos assim, de ló E vou cortando ele assim Eu não sei se boa parte da galera aqui do Rio de Janeiro já usa o giló dessa maneira Mas a gente percebe que alguns colegas não cortam assim Eu aproveito e já dei o talho nas duas pontas Corto ele assim, abro no meio Depois de abrir no meio Como tá tudo cortadinho assim A gente tira desse modo Vocês percebem que a semente fica bem exposta aqui, tá vendo? Depois eu dou dois cortes aqui E eu percebo, não sei se todo mundo faz assim, né? Mas eu geralmente uso nesses dois puleiros aqui Quando não é muito encostado na parede Então eu uso nesse daqui Nessa posição Geralmente eu não deixo a riada Eu deixo nessa posição assim Aí o pessoal pergunta Mas por que, Marcos, nessa posição? Porque meio inclinado Geralmente o passarinho passa de um lado pro outro E ele vem comendo aqui E ele gala Toda vez que... Eu já percebi que toda vez que eu faço isso O passarinho gala ali o de ló Entendeu? O pepino eu costumo cortar desse modo E aí, talho ele assim, né? Como vocês estão vendo Molho o dedo no azeite E passo o azeite aqui Com o dedo eu passo o azeite aqui Também costumo pingar o APR Quando estou usando o APR Esse... Essa gaiola aqui Como uma gaiola só para demonstração Eu geralmente uso o pepino aqui no meio, tá? Não está aqui Eu procuro botar aqui Aí cada um coloca do melhor modo Mas eu acho que o passarinho aqui Pega melhor Ok? Espero ter ajudado aí, galera Uma boa noite aí